O que é isso? O que é isso? O que é isso? É essa a missão. O que é isso? Isso é uma missão, gente! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui o gente se vê um h�o forte! Não é? Poxa vai a ser um bimbo de carro! Como é este? O que é este? É este o bimbo de carro! Viva, viva!